E agora a gente já vai partir aí para o nosso tempo principal, que é como combinar aí, como montar estilos usando o tênis preto, eu acho bem interessante porque é um tênis casual, é um tênis básico, mas ele combina com tudo, é muito parecido com o tênis branco, mas parece que o tênis branco, a galera fala mais do tênis branco, ele é mais divulgado, a gente fala sempre, né? Então assim, acaba que acaba sendo mais divulgado o tênis branco, até porque o tênis branco é bem estiloso mesmo e traz uma pegada legal, mas o tênis preto também, ele tem o mesmo poder do tênis branco e ele dependendo de outros tipos de visual, ele pode mudar ali o estilo, então é sempre interessante aí trazer o tênis preto também e hoje nós vamos fazer em formato de imagens aí, a gente trouxe vários estilos aí para a gente comentar e que eu tenho certeza aí se você ainda não está utilizando o tênis preto, será uma bela momento aí para vocês, mudarem de ideia ou simplesmente começarem a olhar aí mais atentamente. Esse primeiro visual aqui é uma pegada mais street, meio oversize, né? Meio bem comprido aí, uma pegada que vai até um pouco mais para o skatista. Aqui ele tem um tênis com a plataforma um pouco mais alta, né? Do que o usual, para mostrar também alguns estilos de tênis, a gente vai variar, bem casuais, com alguns um pouco que beira até indo um pouco como bota e tal, tem os baixinhos, mas esse aqui ele já tem uma plataforma um pouco mais alta, né? E aí ele vem com o all black que funciona muito bem, né? O segundo é aqui um tênis mais snicker, né? Uma pegadinha mais de basquete, né? Essa pegada, esses tênis mais elaborados e tal. E também dá para trazer um estilo bem legal com calça jogger, essas calças que prendem mais na parte do tornozelo. E sempre funciona, né? Vocês vão ver que a maioria dos estilos aqui acaba indo para um all black, porque funciona bem mais. Mas o tênis preto também pode ser combinado muito facilmente com qualquer cor, né? Sempre tomando cuidado para você não exagerar nas cores e também com estilos branco e fazer o contrário que geralmente faz, né? De usar tudo preto e meter tênis branco, você pode utilizar o estilo com uma camisa mais branca e tal e colocar o preto no tênis, né? Legal de destacar aqui nessa foto aqui, que é bem legal que você faça aqui, se quiser adicionar um pouco de estilo. Essa questão que ele está com uma calça meio jogger ali, né? Um pouco mais justa e a lapela do tênis dele, ele deixou propositalmente um pouco mais alta ali. Então ele dá um grau ali mais de casualidade, um pouco mais esportivo, mas dá um pouco mais de atitude também. Então se quiser dar um grau a mais ali de atitude, mostrar uma coisa diferente, você pode também fazer isso. Muitas vezes o que a pessoa faz, claro, depende do tênis, né? Mas você pode tirar ali no cadarço, quando você for amarrar, você tira um dos buraquinhos para a lapela ficar um pouco mais solta. Aí você joga um pouquinho mais para frente que ela vai acabar ficando. Exato. O próximo é um tênis mais baixinho, né? Aqui ele tem até um detalhe em branco, mas ele poderia ser inteiro preto também, não faria muita diferença aí. Então os tênis mais básicos, mais baixinhos, né? Que ele funciona praticamente com todos os estilos também. Você pode usar roupas sociais aí, com esse estilo. Você pode usar casuais, pode usar até com jeans. Você pode fazer do jeito que você quiser e ele funciona bem, combina com tudo e geralmente traz um estilo bem legal. Sim, aí nesse caso o tênis preto leva essa vantagem em relação ao branco, porque esse tipo de tênis mais baixinho realmente para um esporte fino, para um social, acaba indo melhor até do que com o branco. A gente já mostrou aqui que o branco... Fica muito evidente, né? A gente já mostrou que o branco funciona, só que o branco funciona para realmente dar um grau de estilo, para mostrar uma casualidade. Mas o pretinho básico ali, ele vai acabar passando e vai ser uma pegada que vai compor melhor. Olha, assim, se você não quiser chamar tanta atenção e é bem mais confortável, talvez, com um sapato, por exemplo, né? Exato. O próximo também é um estilo ali bem baixo, né? Agora a gente pode ver que o outro era um esporte fino, né? Era uma pegadinha um pouco mais... Era um casual, mas um pouco mais sério. E aqui é uma pegada bem street também, com tênis. Esse aqui totalmente preto, né? Como a gente tinha falado. Sem meia também, ou com aquela meia que só fica, né... Invisível, né? Fica como só para proteger o pé mesmo, né? Ele nem aparece nada, né? Porque a soquete ainda aparece um pouquinho. Sim. E com estilo street, né? Com a calça bem apertada ali na parte ali da canela e tal. E é... Vai até para uma pegada meio esportista, esportiva também, que a gente fala que é bastante... Que ele é bem... Fica junto ali com o street, né? Eles caminham bem junto, mas traz um estilo bem legal também. A próxima aqui, aí já é também com tênis todo bem preto, mas também é mais um sneaker, que ele é mais trabalhado ali, esses tênis um pouco maiores, né? E ele combina também bastante com jeans, camisas igual aqui de long size, long fit, né? Com o jeito que vocês quiserem falar aí. E funciona bastante, traz um estilo bem legal também. Pode ver que com tênis preto eles combinam quase tudo, né? Então é difícil errar, né? Só se você errar no resto, né? Usar coisas muito... É, e bom, é isso que a gente falou, que ele chama menos atenção, né? Então muitas vezes quando você já está com um pouco mais de detalhes na sua composição, você coloca uma paradinha preta ali, ele vai chamar mais atenção, vai compor, vai ficar estiloso e talvez não vai... Realmente não vai ser um ponto focal pra você. Nesse caso aqui, como ele está com cores neutras, o tênis branco também funcionaria, mas por serem cores neutras mais escuras, né? É um bege ali, meio arrondado e tal. Às vezes é, então se colocasse um tênis branco aí, não é que ia destoar, ia combinar. Mas eu acho que o preto acaba ornando melhor com toda a composição um pouco mais escura ali, sem deixar de chamar atenção, porque é um tênis legal, meu, esportivo ali. Exato. Penúltimo aqui, aqui já é um tênis diferente, né? Ele vai quase por um... Ele é mais de couro, né? Ele tem uma pegada um pouco diferente ali. Aí é um estilo que ele é casual, mas ele está com uma calça ali, um cinto que é mais social. Então é... Também está bem legal, bem na moda também. É um estilo bem interessante também de você utilizar peças que são mais sociais, com peças mais casuais, porque ele está com uma camisa branca ali, lisa, né? Ele é meio fashionista, né? Realmente está bastante na moda colocar a camisa para dentro da calça. Então ele pegou uma camisa meio social, né? Meio... Meio tal e colocou para... A camisa está básica, na verdade. Colocou para dentro com uma calça mais justinha, mais pegada social. Então ficou bem legal. E o tênis, de novo, veio para compor ali. Em vez de ser o ponto focal, ele preferiu focar nos detalhes. Então você vê que é o tornozelo aparecendo, é a calça para dentro e tudo preto. Então é uma opção para você também de às vezes não chamar atenção na cor, no design e os detalhes acabar fazendo com que você se diferencie aí da rapazinha. Exato. E para finalizar, no nosso último estilo aqui, também, que é um all black também, com uma camisa básica, né? Os acessórios aqui acabam fazendo diferença. Estilo all black, galera, funciona bem. Então, tipo assim, é também uma pegada que não tem erro. E aqui um tênis também, que ele é um pouquinho mais alto, né? Ele tem um cano médio ali, ele é um pouquinho mais alto, né? Mas também todo preto. E também uma tendência que também já está há muito tempo aí e também é bom sempre prestar atenção é a calça caindo certinho ali na parte do tornozelo e aí acaba aparecendo ali uma pequena faixa ali, né? A meia às vezes não aparece, né? Então, traz um estilo bem legal aí e funciona muito bem com essas cores mais básicas, tanto quanto o branco, quanto o preto, né? Então, resumidamente, vocês podem ver que o tênis preto, ele praticamente tem todas as características do branco, porque ele é um tênis básico, que é fácil de combinar, traz bastante estilo, combina com quase tudo. A diferença realmente é essa, que realmente o branco, ele fica muito mais impactado ali no estilo e o preto, ele fica mais sóbrio, né? Às vezes ele fica até parecendo mais que está, acaba combinando até um, vamos dizer assim, um pouco mais até do que o branco, né? Ele fica ali bem misturado ali e traz uma harmonia legal para o visual, acho que é uma boa opção aí para vocês que querem ir para o básico, mas sempre está indo ali no tênis branco, utilizar o tênis todo preto aí pode ajudar bastante. Então é isso, galera. Finalizando aí o nosso tema principal, bote se vocês gostaram ou não gostaram, fale os estilos que vocês gostam de utilizar com tênis preto, combinações que vocês usam que dê certo, alguma coisa que vocês acham que a gente não falou ou vocês querem comentar, salientar, apontar alguma coisa, fiquem à vontade, coloca aí que ajuda a gente bastante.